Música 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 E o que começa é 4222, dropa, que terminou a conversa, então no caso, o chapado. Ai, gente, eu digo, vovô, vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Levanta a dedo! Vou sair fatal, a gente tem que gritar quase cima, caralho! Tá morrendo? Vem, 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 eu tô aqui pra avisar que alguém perdeu o colar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar! Que era o dono, dá um salve, que a gente vai devolver. Vai morrer ou vai matar? Vivek, vivek, vivek! Não briguei, não briguei, não briguei Você veio pra matar, tô pronto pra morrer Uma fita eu vou te ensinar aqui na R.A.P Sabe por que eu corro no campo igual Mbappé Se tem vontade é de ganhar, eu tenho de vencer Na essência, hoje você vai ganhar experiência Sabe por que a sua rima não dá um freeze? Você não arruma nada com essa picota de Swag 2015 Swag 2015? Como assim, maloqueiro? Por isso que eu faço verso e eu sou freestyleiro Swag 2015, tá ligado? Esse é o ataque Swag 2015, 2014 dos Mandrake Tá ligado? Esse cara provou que ele é um arrombado 2014 Mandrake, essa é a sagacidade 2024, eu sou o Mandrake na atualidade Mandrake na atualidade, mas ficou no passado Tá entendendo, mano? Você é alienado Cê tá entendendo? Partir pra briga Eu tenho drip, cê só tem roupa Cê me entendeu, Lil Niga? Entendi, Lil Niga, vai se fuder Manda uma rima do Nil, não uma do JP Eita porra Agora é louco, chuva de referência de rimas inovadoras Manda uma rima do Nil, não do JP Cês perceberam o que ele disse nesse RAP? Mas, papo reto, eu provo que esse aqui é o idiota Ele fez a carreira, mandando uma rima do AJ Tá ligado na essência, o bagulho é a gastação AJ é minha referência Cê tá ligado, parceiro? Que comigo cê não arruma nada Feio pra caralho com essa toca Parecendo minha camisinha usada Vá na batalha da leste, não pode perder a tia Por isso que cê não é cadáver Da peste, cê não é cria Você falou da AJ Papo reto, seu louco Falou do AJ é referência Pode ir lá, babar o ovo Nossa, em que momento eu mandei uma pederastia Cê tá ligado que eu faço freestyle Porque eu sou correria Tá ligado, parceiro? Então se acostuma É que eu falei de camisinha E deu um bug na mente Que ele nunca usou uma No papo reto Cala a boca, seu inseto Então já troca o RIP de AJ na parada Que o bagulho é louco Que eu vou fazer na improvisada E é desse jeito Pra mim cê é um nerd Por isso que agora Na base você perde Cê tá ligado Feio pra caralho O bagulho é se arrumar um trabalho É quatro, então eu já volto Cê tá ligado que eu faço freestyle E por policial eu nunca me escolto Até porque eu não fecho com esses caras O bagulho é colar na leste E mandar umas rimas raras Mandar umas rimas raras Só que raridade pra você Tô voltando Cê tá entendendo, meu mano Que eu tô batendo E agora eu tô amassando Esse cara, por que não? Tem rimas raras Eu dispara É, cê tá ligado que eu Jogo meteoro como Madara E cê tá ligado que no flow Eu já fiz Eu te gasopei Você é um infeliz Sabe por que que você é aqui? Eu é um feliz Cê só fala de cassação Só olha pro próprio nariz Eu não olho pro meu próprio nariz Eu olho pra plateia Porque eu quero fazer eles felizes Cê tá ligado, parceiro Falou do Madara Você tá aí de brincadeira Tá ligado, você falou É do Madara Na batalha cê toma madeira Não, não, não Cê tá ligado, cê cuzão Pois eu faço rap bom Eu tenho informação Cê tá entendendo, mano Porque a rima agora dizenda Você quer madeira, Hashirama Então pode pegar minha célula Pega sua cela Tá ligado que eu vou falar Não vou pegar sua cela Se você é moscada Eu vou pegar o seu celular Cê tá ligado, desse jeito Que cê não passa de paz E tá ligado que você Vai tomar um pau pro Drac de Guayanazi Pega meu celular Tá ligado no R.A.P Cê é rato de batalha Quem vai tomar madeira é você Cê tá entendendo, meu cara Rato não coloca o nós Eu tenho voz Cê tá ligado, mano Eu sou feroz Cê agora morreu por veneno Porque teve algóis Rato de batalha Tá suave Cê não ganhou Bate a nave Foda-se parceiro Tá ligado que o bagulho É fazer um vale E fazer um dinheiro É Fazer dinheiro na carteira Tá faltando Nem carteirada Cê tá tendo aqui, meu mano Você tá entendendo Cê tá entendendo Porque se é boraca A maior carteirada dele É falar que é fã do AJ Peixe Não vai todo mundo, vão impedir a justiça de vida, certo? Não vai todo mundo, vá assim, então não é vi nada, se for isso. Vamos ver, vamos ver. Ó, vai um sol para a opção ou para o terceiro round? Marilho quem gostou das imagens, ele! Marilho quem gostou das imagens de mim! Marilho quem gostou das imagens de mim e o terceiro round! Levanta uma mão só Pra quem gostou da vinha Pra um ou outro terceiro round Uma opção só, tá bom? Barulho que achou que deu ZL2 a 0 Barulho Uma mão só que achou que deu 1.2 a 0 Uma mão só para terceiro round Mano, eu vou contar Não, acho que deu terceiro pra não Terceiro round, cabuloso Um ataque contra um responde A plateia que é o quê? Quem vai, quem vai Vem com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Não adianta falar Eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Ele falou que eu sou rato Se eu roubar seu celular Só que um bagulho agora Eu vou ter que explicar É tipo MC Luke Porque eu sou racional Tá ligado que você é otário Perdi a rima, desgraçado Tem mais dois, então eu volto Você tá ligado, parceiro? Que agora o rap eu não saboto Agora eu vou voltar na rima Porque eu sou revolucionário Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário E o otário foi você Porque você perdeu a rima Você tá ligado que eu mando no RAP E eu tenho uma disciplina Porque você perdeu a rima Tá ligado que eu trouxe a revolta Você perdeu a rima Eu falei mais duas Nem é assim você volta Tá ligado que Agora o esforço Você tá ligado que Na minha frente você é babão Sabe por quê? Eu falo novamente sobre esforço Eu tá batalhando com você É a mesma coisa que chuta cachorro morto Ah, então vou rima sério Não importa se tem jurado Porque ainda vai ter critério Porque tá ligado que Minha pureza sempre vai ser de criança Eu posso perder a rima Mas não perca a esperança Mas não perde a esperança Você tá ligado, mano Pensamento é de criança Falou que era o critério Por isso eu não sou tonto Seu critério é igual O do juiz de futebol No caso, o Taronco Tá ligado, esse é o critério Sou MC Orochi O terror do adultério Tá ligado Rima louca Você tá ligado Tá de touca Tô de touca E você tá de boné Uau, isso daqui ninguém viu Bota uma fé Você tá entendendo Por que a rima agora esbanca Seu Orochi Fala de preta na música Que namora uma branca Quem gostou, rapaz? O problema é de namorar uma branca Eu vou além Se é mongo ou se é daltônico Eu sou branco também Não tô ligado Tá ligado Não sou branco ou preta É questão de mulher Eu não como caviar Eu como o que vier Não é como o que vier Aqui no capricho Eu não como o que vier Não joguei minha boca no lixo Você tá entendendo? Aí meu mano Agora aqui você se fodeu Olha pra mim Se você perdeu Barulho Pitching Round Aí Zona Leste Palmas Pitching Round aí no máximo Respeito Dificuldade sim mano Vamos lá, pra o seu ir com vontade Para quem achou que deu zero e aí faz barulho Quem achou que deu zero e aí faz barulho Viu para a semifinal Mais parabéns LJ Barulho e palmas para a ZLJ E aí 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 E aí